O Lula em Goiânia vai passar na xerozinha, kkkk, boa, convida aí o presidente Lula a estar visitando a xerozinha, até porque ele já conhece o delegado Humberto Teófilo, Teófilo, Teófilo. Então se ele vier à Goiânia, nós vamos entregar esse convite para que ele possa estar conhecendo a Central Geral de Flagrantes, até porque os presos que passam por lá e ficam ao menos um dia são eleitores do Lula. Então tá aí, Lula, a xerozinha te espera aqui na Central Geral de Flagrantes de Lula em Goiânia. Lula em Goiânia vai passar na xerozinha. O nível dos caras. Eu acho engraçado esses pequenos poderes, né? Assim, um relis delegado de polícia, não é nada demais, é mais um trabalho que as pessoas exercem por aí e se sentindo o todo poderoso. É engraçado de ver. Chega a ser patético, assim, desagradável, mas ao mesmo tempo eu acho patético a pessoa ter toda essa prepotência se considerando muito mais do que de fato é na vida. E aí ainda tem essa história aqui. Eu adoro quando eu vejo esse tipo de patriotário, como esse aqui de Aracruz, lá no Espírito Santo, rodando com as ideias estapafúrdias que tem. Homem que promoveu vaquinha para atirar em Lula é alvo de operação da Polícia Federal. Acordou hoje com o sonho e o café com leite lá com a Polícia Federal. O homem, ao ser abordado pela polícia, admitiu ter feito a postagem com ameaça ao ex-presidente, né, nas redes sociais. O homem morador da cidade de Aracruz, em Espírito Santo, se tornou alvo de uma operação da PF deflagrada nesta terça-feira, seis após promover nas redes sociais uma vaquinha para arrecadar recursos com o intuito de pagar um atirador para matar o presidente da República. Ao ser abordado pelos agentes da operação, o homem, que não teve a identidade revelada, admitiu ter feito a postagem com ameaça ao petista. Conforme noticiado em dezembro do ano passado, o autor da publicação sugeria que bolsonaristas se unissem financeiramente para a compra de um rifle e contratação de um mercenário para atirar em Lula. A mensagem foi divulgada no Twitter. Naquela ocasião, o então secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, foi quem solicitou a abertura da investigação do caso. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades, escreveu o executivo naquele período. Após a afirmação de Capelli, o autor da ameaça Lula chegou a ironizar a determinação. Em um dos últimos posts de Nicolas Ferreira, comentei que poderíamos contratar um sniper mercenário para eliminar um bandido. Resultado, muitas pessoas pegaram esse tweet e marcaram o comunista Flávio Dino para me prender. Estou no caminho certo. Se o caminho da tua vida para ser considerado certo é ser preso, não sei, né, cara? Precisa rever aí os seus conceitos. Segundo a Polícia Federal, no entanto, o autor da publicação não foi preso. Contra ele, esclarece a corporação, não pesava um mandado de prisão. No local, foram apreendidos apenas o celular e o computador do investigado. Em entrevista ao G1, o delegado responsável pelo caso, Lourenço Espósito, esclareceu que durante as buscas, nenhuma arma foi encontrada no local. Ou seja, ele queria terceirizar o assassinato porque ele mesmo teria um caguinso na casa dele. É nem a katana, como o Carluxo tem no quarto. O presidente, segundo o agente, teria colaborado e alegado que a publicação seria apenas exabafo. Cara, você entende que existe uma plataforma política em torno do machinho em crise? É médico reclamando que não pode comprar testosterona, tá? É delegado bancando o viril no carro e ameaçando o presidente. É o outro que não tem nem uma faca de serrinha em casa, querendo fazer vaquinha pra contratar um sniper e matar o Lula. É tudo fruto do machinho em crise, cara. O machinho em crise canalizou as suas neuras para a política. O machinho em crise canalizou as neuroses para a política. É impressionante como toda notícia que a gente trouxe aqui hoje praticamente é fruto do machinho em crise, tá? O suspeito, segundo o agente, teria colaborado e alegado que a publicação seria apenas desabafo, né? Ao policial ele sustentou não ter dado início a qualquer arrecadação ou planejamento de um atentado. O material vai ser encaminhado para perícia, vai ser analisado o conteúdo para ver se de fato ele cometeu algum outro crime, além de ameaça e incitação ao crime. Os mandados de busca e apreensão esclarecem a PF Nota, foram expedidos pela Vara Federal de Linhares, no Espírito Santo, e cumpridos pela Delegacia de Crimes Fazendários. A operação foi batizada de Eco, uma alusão à mitologia que retrata uma jovem grega punida por falar demais. Muito bem batizada essa operação da Polícia Federal, é, falador passa mal. O objetivo da operação, diz a nota, é investigar a prática das infrações, penais de ameaça e incitação ao crime praticados contra o presidente. Lula, alvo de ameaça, ainda não se pronunciou sobre o tema, claro, não tem que ficar falando de maluco. Não, não. Não é papel dele. Essa, vale lembrar, não é a primeira ameaça contra Lula. Em janeiro de 2023, quando o Lula fazia uma viagem oficial a Roraima, um homem chegou a ser preso após afirmar ser hora de colocar uma bala na cabeça do presidente. Em agosto, outro homem que estaria planejando um atentado contra o petista também foi para a prisão após a ação da Polícia Federal. E é o que aconteceria no país que eles tanto amam, que é os Estados Unidos. Não ficaria impune, não. Não é assim, olha, tiraram do contexto, não era brincadeira, era um desabafo. Se você atenta contra a vida do presidente, se vai meter uma bala na cabeça dele, contratar um sniper para matar o presidente, eu tenho umas notícias para você. Você está realmente flertando aí com uma temporada bem longa na cadeia, tá? E mais um fruto aí do machinho em crise, né? Essas pessoas que tiveram seu cérebro lavado de tanto assistir filme norte-americano de ação. Ficaram assistindo mercenários, ficaram assistindo veloz e furioso e acham que são os tal, né, velho? Os caras. Só que eles mesmo não têm arma, eles mesmo não têm coragem de praticar o que estão propondo. E depois, quando chega a Polícia Federal para bater na porta deles, ficam lá chorando. Ah, não, senhor, imagina. Eu sou trabalhador, eu tenho filho, eu sou sujeito homem, eu tenho carteira assinada. Foda-se, brother. Segura o seu BO aí agora. Cadê? A hora de segurar o BO, se vão se vitimizando. Não, não falei nada disso. Estão querendo me perseguir. É a ditadura da toga, do xandão. Você ameaçou contratar um sniper para matar o presidente da República e acha que quando tem uma ação contra você é exagero. Ainda bem que a operação foi batizada com esse nome maravilhoso, que é a Operação Eco, baseada aí na mitologia grega, né, sobre uma jovem que falava demais. Falador passa mal. É, quem não é falador é o velho da padaria que saiu na porrada mesmo. Deu tapa na cara, saiu com um pedaço de pau. Esse aí fala e faz, Helder. Tem que dar o mérito. Fala e não faz, né? Fala e não faz. Caiu, coitado. Caiu, porra. Caiu. Ah, o velho não faz, mas não fez. Não conseguiu concretizar mais no machine crisis. Esse aí ainda com crise de reumatismo. Não conseguiu nem correr atrás do cabelo de escultura lá, velho. Não conseguiu correr. Foi mais vexaminoso do que ameaçar o presidente na internet. É, porque todo mundo viu, né? Foi uma cena em dois ângulos ali. Você tem o VAR, né, muito boa. Ontem a melhor briga do ano até agora do velho da padaria ali. Que já foi candidato a vereador, hein? Foi, né? Obrigado.